Olá, meu amigo, minha amiga! Hoje é dia de agradecer. Agradecer pela audiência no meu canal Dinheiro à Vista em 2016. E já pedindo a sua audiência para 2017. Foi muito legal este ano interagir, receber as dúvidas, respondê-las, enfim, sugestões de temas. Foi muito bacana. E eu quero aqui reforçar e ratificar o meu compromisso para 2017. Ou seja, vamos começar 2017 com muita energia, com muita informação. E eu quero que você participe mais. Eu quero também agradecer aqueles meus inscritos. E você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Para que a gente possa interagir mais, buscar mais informação com vocês. E vocês certamente terão de mim o meu melhor. Para que a gente possa ter um 2017 repleto de muita alegria, muita prosperidade e muito dinheiro no bolso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.